Estamos chegando agora num momento crucial do nascimento do Ayurveda Clínico. A gente quer ver? Um momento crucial do nascimento do Ayurveda Clínico. No capítulo 3, a gente vai estudar um treco chamado Shaddarshmas, que são o processo de criação da filosofia do Ayurveda. No capítulo 2, a gente precisa aprender a noção de que houve uma guinada com o Tcharaka no método de relação com a matéria. Então, vai ter um treco chamado Vaixê-Chika, da Arushanam, que ajuda a gente a estudar a relação química da matéria. Ok? Vão ter seis categorias importantes dentro desse lugar. O primeiro é... a gente vai estudar isso daqui a pouco. O primeiro é Dravia, que é o estudo da substância enquanto um objeto. Ok? Guna, como, digamos, a composição química daquele objeto. Será que a gente pode chamar isso? E Karma, como a ação farmacocinética daquele objeto. Ok? Então, se eu pego, por exemplo, uma folha de boldo e mastigo, ela a princípio vai ter uma forma física, uma dravia, ela vai ter alguns atributos, algumas gunas, e ela vai ter algumas ações no nosso corpo. Ok? Essa parte, o Ayurveda do Tcharaka, não vai mudar tanto. Mas vai ter um outro tripé, que é chamado de Samanya, Vixecha e Samavaya, que vai ter uma transposição radicalmente distinta da filosofia Vaixê-Chika para a aplicação tcharakiana ayurvédica. Na filosofia Vaixê-Chika, existia a seguinte pergunta. Quando algo nasce, o que que torna ele singular? O que que torna ele distinto? Então, por exemplo, quando algo nasce enquanto na forma humana, o que que torna esse ser humano em geral parecido com os outros e em especial diferente dos outros? Anota essas palavras, elas são muito importantes. Em geral, parecida com os outros, Samanya, em especial distinta dos outros, Vixecha. E essa filosofia é chamada Vaixê-Chika. Ela vai ser chamada de Vaixê-Chika, porque ele vai pegar essa palavra Vixecha e ela vai estudar a particularidade de cada indivíduo. Como a gente estava conversando sobre a Praclite, na medida em que você fala assim, ah, essa pessoa X, V, ela tem uma particularidade metabólica da outra pessoa R, isso vai fazer com que a forma como a gente lide com o agravamento de Vata da pessoa V seja distinta da pessoa R. Ok? Então, esse olhar é um olhar do ponto de vista da especificidade do V distinto do R em relação à similaridade que eles têm em relação aos seres humanos. Vamos até aqui? Sim? Então, agora a gente já falou cinco dos seis e vai ter um outro que é Samavaia. Samavaia é a ideia do seguinte, quando você tira, por exemplo, o que é água? Água é aquilo que molha. Quando você põe uma noção e você fala assim, chuva é água? Aí você fala, chuva molha? Aí você fala, ah, então é água. Gelo molha? Puta, gelo molha mais ou menos. Então, gelo é uma água mais ou menos. Por mais que ele tenha a composição química de H2O, ele não molha tanto, ele é meio duro, se ele cair na tua cabeça, ele mais te machuca e tal. Você vai falar o seguinte, pra mim, atenção pra essa frase, pra mim, pra ser água tem que molhar. Ok? Pra mim, pra ser praia tem que ter onda. Pra mim, não sei o que, não sei o que lá. Quando você fala, esse objeto, sem essa característica, ele deixa de ser esse objeto, você está falando da relação de Samaray. De uma qualidade intrínseca fundamental daquela matéria pra ser qualificada enquanto tal. Ok? Você não consegue conceber um relógio sem ter horas. mas se ele fez pipi agora e ele apitou, porque, digamos assim, chegou o horário dele apitar, se ele apita ou não apita, isso não é tão fundamental pra gente chamar aquele treco de relógio. Ok? Mas se ele não tiver a hora, na hora que eu estiver olhando pra ele, você vai falar, isso daqui não é um relógio. Pra que serve? Um relógio que não tem hora. Não serve pra nada. Não é um relógio. Ok? Essa característica, assim, qual é o traço mais fundamental daquele objeto? Que qualifica aquele objeto enquanto tal? E se aquele traço não está ali, aquele objeto perde a característica fundamental de ser chamado daquilo, isso é a relação de Samaray. Pronto. Parágrafo. Na filosofia vaixês, que a Samarani vaixês estava relacionada à tradução de generalidade e especificidade. Ok? Agora vamos criar uma revolução ayurvédica e vamos criar o sexteto do Tcharaka. Love, love me too. Ok? Aí pra esses Beatles tinha que ser seis. O ponto todo é Tcharaka, a escola do Tcharaka, do Atreya, etc. vai fazer o seguinte com a noção de Samaray e Vixish. Vocês já devem ter ouvido a seguinte frase. No Ayurveda, semelhante, agrava semelhante e dissemelhante, corrompe, né? Prejudica. Não. Dissemelhante trata dissemelhante. Desculpa. No Ayurveda, semelhante, agrava semelhante, dissemelhante, trata dissemelhante. Ou seja, esse ponto é o nascimento do que a gente poderia chamar da palavra alopatia. O Ayurveda, lamento, gente, ele é sumamente alopático, no sentido de que ele não é homeopático. Os contrários se contrabalanceiam. Então, essa frase é o seguinte, você está com uma perturbação de Pitta? Pitta tem as seguintes gunas, quente, penetrante, e lá vai. Ok? Pitam, sasnei, ratikshinoshnam, lagu, visram, saram, dravam. Qualquer guna que você pegar do Pitta e você botar um antagônico para ele, isso vai ajudar a atenção a você ter uma terapêutica ayurvédica. Nasce o Ayurveda enquanto um processo clínico de uma forma oficial quando a escola do Atreia, que a gente vai chamar de Tcharak, que é o Atreia e o Agnivecha e o Tcharak em si, calca o processo metabólico a partir desta relação de Samana e Viches, não mais de generalidade, especificidade, e sim de semelhante e dissemelhante. Entre parênteses, alopático. Titulo do vídeo? O Ayurveda é alopático? Então, dentro desse contexto, um aspecto que tinha pouca importância dentro da cultura, da filosofia Vichesca, se torna, me deu um ponto de apoio que eu moverei o mundo arquimediano do Ayurveda. A partir deste princípio, todo o processo terapêutico do Ayurveda é calcado. Todo não, mas assim, 90% o que o Ayurveda via de regra está fazendo? Está avaliando o status de funcionamento de Vata Pitcafa no teu corpo enquanto tridatos ou enquanto tridoshas. Quando ele está funcionando como tridatos, o que ele está ajudando? O processo de transmutação da comida em datos, Dato Parinano. Quando ele está enquanto doxas, o que ele está fazendo? Atrapalhando isso. E como que você conserta um Vata Pitcafa que está atrapalhando? Você pergunta. Vata tem Kigunas. Aí você vai lá. Aí é que no capítulo 2 a gente viu que tem Katina, que tem Yogavai, que tem outras coisas. Mas basicamente você vai pegar atenção para a palavra. A Guna que está perturbada do Vata e ajeitar ela com o seu contraposto. Se está Ruxa, você vai botar Snigda e assim vai. Ok? Se você faz isso, aquele Vata Pitcafa que estava Vukrta, que estava torto, ele se torna Vukrta, ele se torna direitinho de novo. E aí o processo de transmutação da comida em corpo, o Dato Parinano volta a acontecer de uma maneira adequada, muito basicamente. Ok? Então, do ponto de vista operacional, a gente pode dizer que a escola do Atreya Punarvasu, que a gente chama de Chiarak Sanhita, através do Agni Vesha Tantra e finalmente através do Chiarak Sanhita, consolidou a noção de terapêutica ayurvédica enquanto um estudo do processo metabólico de manutenção do funcionamento fisiológico de que a gente em grego chama de homeostase. Esse funcionamento fisiológico grego, ele vai ter os humores, os biliares, etc. e tal. Mas no Ayurveda essas regências metabólicas vão ser chamadas de Vata Pitikafa. Grande diferença. É que Vata Pitikafa, elas enquanto elementos funcionais, eles estão promovendo a saúde. Enquanto elementos desfuncionais, eles estão destruindo a vida. Então Vata Pitikafa é mais amplo em vários aspectos do que o conceito dos quatro humores gregos, que também vai ter orá que está de alguma forma ali aparecendo. A gente pode dizer que os quatro humores gregos é uma leitura do Ayurveda do Sushruta, onde aquilo faz algum sentido. Mas é importante ressaltar que tudo isso depende da revolução entre o Samania Vichesha da filosofia vaixêstica e a palavra Vichesha e Vaixêstica é justamente uma cozinhada que se jogou mais pimenta em cima do Vichesha e ela virou Vaixêstica. Ok? E esse advento da alopatia, do conceito de que você trata doença contrabalanceando a guna excessiva. Porém, uma característica muito importante do Ayurveda é que mesmo que você não esteja acertando no tentáculo certo do polvo, se a Ruxa é a guna errada no Vata naquele momento, mesmo que você não esteja botando Snigda, às vezes você pegando outros tentáculos lá do cara, do Katina, etc. de alguma forma você injeta a prana para o tentáculo do polvo, a cabeça do polvo usa aquele prana para acabar com aquele Ruxa que estava excessivo. Aí já tem um outro aspecto importante do Ayurveda que vai ser o entendimento de Vata Pitikaf enquanto entidades sistêmicas. Ok? Mas isso ainda não estava plenamente digamos assim explícito no processo do Tcharaka. O Tcharaka já estava dando um passo importante para a humanidade ayurvédica nesse lugar do tipo nós tratamos problemas fisiológicos a partir do entendimento de Vata Pitikaf essa frase nós tratamos as perturbações metabólicas a partir do Vata Pitikaf é porque por detrás dela tem um treco chamado em sânscrito seria Tcharakassya Sya seria do Tcharaka Tcharakassya Shadupadharata que é o entendimento dos seis aspectos centrais que Tcharaka colocou como essência do processo fisiológico qual é a palavra que a gente pode usar isso para você entender a bioquímica do sistema humano e não a bioquímica da filosofia você precisa ter essa relação de Samani e Vixecha dentro ok e é importante a gente entender que isso ajudou o Ayurveda a se tornar uma ciência médica no sentido de que o processo terapêutico começou a ter início meio e fim o que você faz você vê os sintomas de perturbação aí você chama isso de perturbação de Vata Pitocafa você enxerga quais são as runas de Vata Pitocafa que estão mais ou menos perturbadas e aí isso daqui ajuda você a delimitar o teu campo terapêutico você incentiva o sistema a pegar runas que contrabalanceiam isso e isso é o programa terapêutico Ayurveda simples versão 1.0 meu mundo caiu ou está com o queixo a cabeça ainda está indo está tudo certo ok bom então com isso a gente está conseguindo consolidar o capítulo 2 onde a gente estudou um porrilhão de Siddhanta e a gente está começando a abrir caminho para a gente entrar no capítulo 3 que é estudar a filosofia do Ayurveda e etc tá aí no capítulo 4 a gente vai estudar a fisiologia ayurvédica per se lembrando para a galera do Youtube que o Ashwini ele começa no capítulo 1 certo não começa no capítulo 2 nem no capítulo 3 e para a gente ter essa aventura nós convidamos vocês a se unirem com a nossa nave mãe no capítulo 1 na próxima Amastê Alguém com alguma pergunta? Cabe eu vou dar no capítulo 1 Obrigado.